Para os amigos do canal Manoel Star, que gostam de poesia, estamos então hoje todos parabéns, como eu. Bem disposto, aqui, trazendo até vós, de João Vilaré, um tema que já o cantei em tempos, num coro, e que hoje vou declamá-lo. Tocam os sinos na torre da igreja, arros, maninho e lecrim pelo chão, na nossa aldeia que Deus a proteja, vai passando a procissão. Mesmo na frente, marchando a compasso, de fardas novas vem o solidó, quando o regente lhe acena com o braço, logo o trombone faz popopó. Olhe aos irmãos da nossa confraria, muito solenes das opas vermelhas, ninguém supôs que nesta aldeia havia tantos bigodes e tais sobrancelhas. Pelas janelas as mães e as filhas, as colchas ricas formando o troféu, e os lindos rostos por trás das mantilhas, parecem anjos que vieram do céu. Tocam os sinos na torre da igreja, arros, maninho e lecrim pelo chão, na nossa aldeia que Deus a proteja, já passou a procissão. Um dia voltarei a cantar este tema, como já o cantei em tempos. Hoje ficou aqui esta poesia linda, para nós.